A água alcalina perto das refeições não vai lhe ajudar. É uma sobrecarga para o seu estômago que tem que estar produzindo mais as florides naquele momento já por causa de digerir. A água com limão é ácida ao ingerir. Ela é alcalina ao absorver. Ela ajuda no processo digestivo. A água alcalina não deve ser tomada junto com o alimento. Então você tem que tomar a água alcalina longe das refeições. E você pode fazer uso do limão perto das refeições. O limão perto das refeições vai te ajudar. A água alcalina perto das refeições não vai lhe ajudar. É uma sobrecarga para o seu estômago que tem que estar produzindo mais as florides naquele momento já por causa de digerir. Porque tudo depende do ácido clorídico. O ácido clorídico no seu estômago, o seu estômago tem um pH em torno de 1.82. E você fala, por que ele não é corroído se esse pH é tão baixo, tão ácido? Porque ele tem um muco que protege, não deixa destruir. E aí, quando o alimento cai, ele vai ativar os enzimas. Por exemplo, o ácido clorídico pega o pepsinógeno e transforma ele em pepsina. A pepsina vai lá e quebra as proteínas em aminoácidos. E esses aminoácidos são absorvidos. Se eu não quebrar a proteína, ela não é absorvida. Se ela não é absorvida, ela vai para as fezes. No trato, no intestino grosso, ela sofre um fenômeno de putrefação. E ela gera uma proteína, que o nome já diz, que se chama cadaverina. Você acha que cadaverina faz o quê? Cheira igual cadáver. Então, se o seu cocô está cheirando, você está com problema. Você está doente. Então, as suas fezes não podem ter cheiro. Se alguém está reclamando que você está fazendo um cocô com odor, é porque você está faltando em você, o seu estômago, digerir direito. Você procura um gastroenterologista que entenda disso para melhorar o seu processo digestivo. Ou do ácido clorídico, ou das enzimas pancreáticas. E lá se resume com o nome de pancreatina. E lá se resume com o nome de pancreatina. E lá se resume com o nome de pancreatina.